Vocês tem patrocinadores lá? Eu já vi que vocês... A gente tinha Habibs, agora a gente tá negociando pra renovar. É porque como a gente tem dois episódios só por semana, acaba que, tipo, o iFood, eles normalmente fazem dois episódios por semana, entendeu? E aí não dá pra pegar todo o podcast. Tipo, a gente não tem essas datas, entendeu? Mas agora a gente vai começar a segunda-feira. Mas calma, iFood. Isso que eu ia falar, por que só dois episódios? Porque assim, a gente começou pra testar, né? Pra ver se ia rolar mesmo. Porque eu tinha aquele medo de não dar certo. Aí deu. Então, mas já deu certo, já, cara. É, mas temos planos pra aumentar. É, e assim, planos, tipo, pra já. Pra ontem. Semana que vem. Mas como que a vida... Sério? Como que a vida de vocês fora... Por exemplo, eu e o Igão, a gente tinha vários outros trampos e etc. A gente foi indo e foi eliminando tudo. A gente se abdicou de tudo. Aí ficou só aqui. Como que a vida de vocês fora o podcast de vocês? Vocês tem muita coisa. Corrida. Muita coisa. Muita publi. Muita história pra entregar. Amém, amém, senhor. Mas vai ser foda, porque vai ser corrida depois, quando a gente aumentar, né? A gente vai ter que se organizar bem, porque eu comecei sendo influencer. Eu não quero deixar de ser também, sabe? Então, acho que dá pra dar uma, sabe? Uma ali, aqui... Eu acho que dá pra conciliar. Eu acho que vocês dá pra conciliar melhor que a gente. Por exemplo, o que a gente... A gente sempre vai, também foi influenciador. Mas a gente... O nosso Instagram nunca foi o forte. O nosso forte sempre foi o YouTube. Então, o que a gente meio que se abdicou e deixou de lado foi o nosso YouTube. Entendi. Tanto dele quanto o meu, pessoal. Verdade. Pra focar aqui. O nosso Instagram agora tá arregaçando. Tá, eu vejo vocês fazendo vários publis. Várias publis, gente. Tanto o público, quanto o seguidor tá aumentando. Stories. E a gente fica, mano... Tanto é que você vai ver stories, meu. Você pega lá num sábado, eu quero pra eu postar pra caramba. Tem três stories, meu. Repostando coisa, não pode pá. Que eu não quero. Você não liga muito, né? Não, mano. É que eu criei esse costume de não aparecer, cara. No final de semana? Você já aparece muito, né? Não. O que que foi? Tô entendendo, gente. Qual que foi a piada? Não, eu conheço muito. Tô aqui todo dia, cara. Mas o lance é que, tipo... Eu criei esse hábito de não fazer stories. Só que isso é ruim. Já eu faço muito, porque eu tinha o hábito de gravar no YouTube. Aí eu deixei de gravar no YouTube e tô usando o Instagram pra fazer isso, entendeu? Eu gosto de gravar. Sim, eu também, eu também. Você faz pra caralho, né? Muito, muito, muito. Você também faz muito. Faço. Agora eu tô numa pegada ali... Foda. Entendi essa pegada. É, não. É que eu tava numa vibe meio estranha uns tempos atrás ali. Agora eu me reencontrei. Ai, que bom. E aí agora eu tô fazendo o que eu gosto, de boa ali e tal. É bom, né? Tô até legendando os stories, véi. Como que vocês fazem isso? Tem um aplicativo, gente. CapCut. Chama. Baixa aí. Eu vou baixar agora. Não é publi, mas podia ser, né? O que eu tava vendo, quem puxou o bonde foi a Juliette, que eu via e falei, mano, é possível que ela grava, manda legendar e pra postar, mó trampo, mano. Não, é bem rapidinho. CapC-A-P-C-A-C-U-T. CapCut. CapCut. Como que é? Ele... Você sobe lá e ele legenda automaticamente. Puta, mas eu falo um par de gíria. Não, mas aí... É, pega gírias, mas você pode ainda consertar. Depois você vai e, tipo, arruma ali, sabe? É bem fácil. É bem legal isso, cara. Tá, mas calma aí. Eu vou ter que fazer os meus stories direto do aplicativo ou vou ter que fazer todos os stories que eu fizer. Você salva. Nossa, minha galeria vai virar um caralho. É, mas depois você afaga. Você não conhece a lixeira, não, Igão? Mano, eu tenho uma preguiça. Que não cabe em mim. É, eu faço, acho que, menos stories quando eu leio. Às vezes eu prefiro escrever eu mesmo, assim, tipo, legendar já ali. São umas coisas... Mas eu comecei mais por... Faz tempo que eu comecei a fazer isso, de legendar. Quem até falou comigo foi a Raquel. A Raquel. A Raquel Apolônio. E aí foi por questão de acessibilidade mesmo, sabe? Não, da hora, mano. E aí várias pessoas começaram a elogiar e também como tem muita mãe que me segue. Eu, por exemplo, quando tô fazendo a Bia dormir ou quando ela tá quase dormindo, dando mamar, eu olho stories sem som. Então quando tá legendada, é ótimo. Verdade, mano. E aí várias mães começaram a me mandar, tipo, nossa, a Tatá ainda bem, tá me salvando. Tipo, às vezes quando eu aparecer... Porque eu falo um pouco alto, né? Não. Se eu estiver, inclusive, estourando o lado de você. Só abaixa um pouquinho dela aqui que tá. Vai tomar no cu. É. E aí, às vezes eu apareço, tipo, gritando. As pessoas falavam, nossa, acordou meu filho. Sério mesmo? Sério. Ela dá uns gritos do nada. Você viu como ela começou? Não, começou aqui, é, gritando, miou. Ó, mas parabéns pelo trampo de vocês. Mas como que rolou você chamar ela? Porque acabou a primeira temporada. Eu vi...